Senhora deputada e senhores deputados, nessa tribuna, nessa tarde do dia 9 de outubro, sexta-feira de 2020, quero aqui saudar o município aniversariante, município de Bernardino de Campos, um abraço a todos de Bernardino de Campos, município leva o nome de uma personalidade que foi presidente do Brasil. Também, lembrando que hoje, dia 9 de outubro, é o dia do açougueiro, uma profissão importante, trabalha com alimentação, todos nós dependemos dessa profissão e também nas grandes cidades e nas pequenas cidades para sobrevivermos. Um abraço a todos que trabalham nessa nobre profissão. Hoje, pela manhã, deputado Castelo Branco, estive no 2º Batalhão de Polícia do Exército, onde acompanhei o término da formatura do estágio de Segurança e Proteção de Autoridades 2020. vários militares se formaram do Exército, não só do 2º e do 8º BPE, de várias outras unidades, mas também da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana de Osasco. E eu também tive a honra do meu filho, o capitão Telhada, estar na formatura, foi um dos formandos. Eu estive prestigiando, então quero parabenizar o meu filho em nome de todos os formandos e também agradecer o Coronel Zari e o Major Eronildes, em nome de todos os oficiais e praças do 2º Batalhão de Polícia do Exército, pela acolhida e pelo curso que lá foi realizado. Hoje é um dia muito triste para nós, amigos que frequentamos ali a região São Miguel Paulista e também trabalhamos com a Sociedade de Veteranos de 32 MMDC. Nós perdemos uma querida amiga, a dona Dineia, a dona Dineia era uma amiga de velhos tempos, quando eu era tenente de rota, o marido dela era meu sargento, o sargento Ferreira, montou lá em São Miguel Paulista a guarda-mirim Tobias de Aguiar e eu estive várias vezes como tenente, prestigiando os eventos. Depois essa guarda-mirim foi crescendo e acabou virando uma grande entidade, um colégio muito conhecido ali em São Miguel Paulista, o colégio Tobias de Aguiar. E eu soube há pouco do falecimento da dona Dineia e a Dineia Carvalho Santana e foi uma grande perda, porque não só para a cidade de São Miguel Paulista, ou para o bairro de São Miguel Paulista, já foi uma cidade também, mas o bairro de São Miguel Paulista, que a família dela era muito tradicional, mas também pelo sargento Ferreira, por toda a família, quero mandar minhas condolências, o nosso abraço à família do sargento Ferreira e agradecer a dona Dineia por tudo que ela fez, por aquelas crianças em São Miguel, pela educação e também pela Sociedade de Veteranos de 32 e MMDC. Também a Polícia do Espírito Santo perdeu um soldado num acidente de trânsito, estava indo trabalhar e acabou se acidentando, esse soldado Eduardo Margalhães Martins, jovem, 34 anos, idade do meu filho. Ele morreu num acidente na tarde de quarta-feira, dia 7, estava na 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, lá no Espírito Santo. A curiosidade é que ele é paulista, ele morava aqui em Itatiba, nasceu em Itatiba, mas estava morando no Espírito Santo e servindo naquela polícia. Um grande abraço à família do falecido soldado Eduardo Margalhães Martins, os nossos sentimentos. E hoje, dia 9 de outubro, estão sendo liberados cinemas, teatros e eventos até para 600 pessoas na capital e em demais cidades, atingindo 76% da população do Estado. A gente lembra aqui que, infelizmente, ainda continua a regra para eventos tipo aniversários, casamentos, o pessoal de bufê estão na situação de desespero, sem trabalhar. Ao mesmo tempo, os restaurantes estão fazendo, às vezes, do bufê, fazendo um serviço que não compete aos restaurantes, mas estão fazendo. E o pessoal do bufê falindo, fechando empresa, passando necessidade, pessoas que trabalham com doce, com salgado, com bolo, garçons, manobristas, enfim, todos que trabalham nesse tipo de evento estão passando uma necessidade muito grande e o governo não volta os seus olhos para esse público, aproximadamente, entre trabalhos diretos e indiretos, uma estimativa de mais ou menos um milhão de pessoas. Olha que situação difícil para o trabalhador. E o governo de São Paulo não vê esse povo que precisa trabalhar. Então, eu solicito que as minhas palavras sejam encaminhadas mais uma vez ao senhor governador do Estado de São Paulo e ao prefeito Bruno Covas, no sentido de que seja liberado esse tipo de evento, porque o povo precisa trabalhar. E aqui, mais uma vez, me coloco contra, junto aos amigos aqui, ao projeto 529. Apesar do que a deputada falou, tem as suas razões, é que a gente respeita todos os pontos de vista, mas, no meu ponto de vista, ainda não temos como votar esse projeto. Mesmo se tirando essas coisas, a gente agradece que sejam tiradas as empresas. Agradece que não seja mexido no ITC-MD, mas ainda há muitas arestas a serem aparadas para que a gente possa votar nesse projeto. Por enquanto, o meu voto continua sendo não. Muito obrigado.